A beleza, quem é crente, com certeza, levante a mão Um minutinho de oração para Deus, aleluia, está preparando esta terra para receber a semente que Deus vai estar colocando aí, que é a palavra dEle Senhor Deus maravilhoso, poderoso, eterno e glorioso Pai Coloca as tuas santas mãos, meu Deus e Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Pai É trabalhar, Senhor Deus, da glória, de maneira gloriosa, ó Pai, de maneira tremenda, Senhor Pai querido e eterno, prepara, meu Pai, esse coração, ó Pai, para receber a tua palavra, Senhor E ela possa, meu Deus e Pai, ao Deus de glória, justificar, Senhor Sim, meu Deus e Pai, venha, ó Pai, amado, ó Deus de glória, entregar, Senhor, Deus da glória Pai querido, as bênçãos, meu Pai, que o Senhor tem, ó Pai, entregar A neste irmão, para esta irmã, meu Pai, coloca as tuas mãos Joga por terra, meu Pai, todo impedimento, ó Pai, toda barreira Meu Senhor da glória, eu usar o teu servo, ó Pai, nas tuas mãos Usa na palavra, ó Pai, usa o seu dedo da glória na oração Usa, meu Deus e Pai, no louvor Usa, meu Pai, nas revelações, ó Pai, do teu Espírito Santo Entrega a vitória, ó Pai, pelo teu poder E para a glória do teu nome, ó Pai Em nome de Jesus e só quem crer Levante a mão para o Senhor E com aquela salva de palma e alegre para Jesus Recebendo o pastor Rivaí Bate palma e dá glória em nome do Senhor Glória a Deus Pode bater palma e dá glória para Jesus Meus irmãos Quem aceita a paz e Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus Se o glória a Deus vem acompanhado das palmas O negócio vai melhorar Jesus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida Quem crer assim pode bater palma e dá glória Aplauda o Rei, louva o Rei Levanta as suas mãos para Deus e diga Meu Deus Com mais fé diga Meu Deus Eu creio Que o Senhor Já preparou A minha vitória Honra-me Senhor Diga honra-me Senhor Levanta as suas mãos para Deus Levanta, levanta o mais alto que você pode Levantar Respira aliviado Por estar na casa de Deus Na casa de Deus tem paz Na casa de Deus tem alegria Então levanta as suas mãos para Deus Canta assim ó Deus está Aqui Aleluia Tão certo como Aqui eu Respiro Tão certo Vai lá Tão certo como Tão certo como eu te falo Tu podes me ouvir Levanta a sua mão e canta Eu te louvarei Senhor De todo o meu cor Bem bonito Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei De todo o meu cor São Levanta a sua mão e declara Na presença de Deus Hoje aqui eu O que? Louvou Bem bonito Rio de Janeiro Vai lá Na presença de Deus Hoje aqui eu Hoje aqui eu O que? Louvou Vamos adorar a Deus Com a mão levantada Solta a voz Vamos adorar A Deus Vamos adorar Vai lá Vamos Solta a voz Rio de Janeiro E abre o coração Vamos Vamos Invocar Seu nome Aleluia Vamos 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 Adorar A Deus Ele veio Levanta a sua mão e canta Vai lá Ele veio Em minha vida Nenhum dia Especial Trocou Meu coração Por um novo coração Por um novo coração E esta é E é Porque eu canto assim Vamos 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 adorar Vamos lá Vamos adorar Vai lá Vamos adorar A Deus Ele veio em minha vida Ele veio em minha vida Em um dia especial Trocou 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 meu coração Trocou meu coração Glória, 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 glória Isso ora a Deus agora Rio de Janeiro clama Ao Deus que fez os céus e a terra É agora a hora de Deus agir na tua vida É agora a hora de Deus agir na tua casa É agora a hora de Deus manifestar o seu poder A sua graça, a sua unção Sobre a vida daquele que clama Sobre a vida daquele que pede Meu Deus, a última palavra quem dá não é o homem A última palavra quem dá é o Senhor E por isso aqui estamos, meu Pai Na fé, Senhor Orando e clamando, suplicando, meu Pai Meu Deus, Tu és o Deus que peleja Pela vida de cada um, Senhor Atende a nossa oração Atende, meu Pai A oração do aflito A oração do necessitado A oração, Senhor Daqueles que estão, meu Pai Em grandes batalhas nesta noite Crendo, meu Pai, que Tu és o Deus que atende A nossa oração, Senhor Independente da situação que ele vive Independente da situação que ela vive Olha o Teu povo crendo, meu Pai Meu Deus, estende as tuas mãos agora Peleja, meu Deus, agora Age, meu Deus, agora Ora e canta Calabastro e anda lá pra Calabás Meu Deus, as tuas mãos é poderosas Pra fazer o que o homem não fez As tuas mãos é poderosas, meu Pai Então entra em ação, Senhor, agora Entra, meu Deus, com a Tua cura Entra, meu Deus, com o Teu agir Entra, meu Deus, agora Meu Deus, é uma família que ora É uma família que clama É um povo, meu Pai Que persevera na Tua presença Meu Deus, nada pode impedir Nada pode atrapalhar, meu Pai A vida desta pessoa Então move as tuas mãos agora Deus que atende a oração Deus que atende o clamor Deus que atende a súplica daquele que ora A súplica daquele que chora A súplica daquele que clama Meu Deus, o Senhor pode resolver, meu Pai A situação desta mulher O Senhor pode, meu Pai Atender a nossa oração Que nós estamos fazendo Neste momento, meu Pai Olha aí, Senhor Esta pessoa que sofre Com a síndrome da angústia Meu Pai É uma noite do Senhor trabalhar Trabalha no coração Trabalha, meu Pai No sentimento ferido Trabalha Nesta alma, Senhor Meu Deus, as Tuas mãos é poderosa O Senhor pode, meu Pai Alegrar o coração do que chora O Senhor pode, meu Pai Transformar a situação de vida Desta pessoa, meu Pai Que estava vivendo Uma vida precária, meu Pai Uma vida sofrida, meu Pai Uma vida de angústia, meu Pai Meu Deus, mas agora Neste momento de oração Eu creio, Senhor Que nós iremos tomar posse De uma benção recalcada Nós iremos tomar posse De uma benção, meu Pai Que só Tuas mãos pode trazer Traz para esta vida Traz para esta alma, meu Pai E entregue este milagre Confirma a Tua benção Em nome de Jesus Diga amém Pode bater palma e dá glória Para o Rei Pode Pode louvar Pode adorar Pode exaltar Pode glorificar a Deus Quem trouxe a Bíblia Pega a palavra de Deus Jesus está em nosso meio Posso ouvir um glória E a Deus da igreja? Não, não, não Eu perguntei Quem crê Que Jesus está aqui Levanta a mão e dá um glória Quem crê Que Jesus pode te abençoar Levanta a mão e dá um glória Para Ele Então vamos A leitura da palavra Do bom Deus Jesus conhece E Ele sabe O que você precisa E hoje Ele te trouxe aqui Só para te dar uma palavra Quem crê No poder da palavra De Jesus Diga a glória a Deus Abra as nossas Bíblias Livro de Nemias O Senhor está Em nosso meio Operando Deus Quem? Quem? Você sabia que Deus tem algo muito grande Para fazer Por intermédio da sua vida Ele não vai fazer Por intermédio da vida de outro Não Deus quer fazer Por intermédio Da sua vida Você que está me acompanhando Pelo rádio Você que está me ouvindo Neste momento Eu gostaria que você Abrisse a sua Bíblia também Já pega a Bíblia Nas suas mãos Jesus tem uma palavra Para o seu coração Quem crê Que Jesus tem uma palavra Diga a glória E adeus Quero saudar também Os nossos irmãos Que nos acompanham Pelo YouTube Pelo Facebook Compartilhe Esta transmissão Está sendo Ao vivo Para abençoar Sua casa Para abençoar A sua família Jesus sabe Como trabalhar E Ele vai trabalhar De uma forma Diferente Nesta noite De hoje Nemias capítulo 1 Versículo 5 A seguir Nemias capítulo 1 Versículo 5 A seguir Deus não te trouxe aqui Por em vão Deus te trouxe Para fazer o milagre Vamos ler o 3 Capítulo 1 Versículo 3 Diz assim A palavra de Deus Você que me acompanha Pelo YouTube Facebook Compartilhe Se inscreve no canal Deixa o like Me envia o teu pedido De oração Porque daqui a pouquinho Nós temos uma oração Das 23 A 0 E eu quero apresentar Você nesta oração Que eu vou fazer Ainda hoje Também pelo canal Do YouTube E também pelo Facebook Diz assim A palavra de Deus Nemias capítulo 1 Versículo 3 Diz assim E disseram-me O restante Que não foram Que não foram Levados para o cativeiro Lá da província Estão grande miséria Estão em grande Estão em grande O que é mais Miséria aí? Qual que é mais difícil De viver A miséria Ou o desprezo? Os dois, né? Qual que dói mais? O desprezo Ou a miséria? Mas tem um que dói mais Qual que você acha Que dói mais? O desprezo? Ou a miséria? Vamos lá E o muro de Jerusalém Fendido E as suas portas Queimadas a fogo E sucedeu Que ouvindo Essas palavras Assentei-me E chorei E lamentei Por alguns dias E estive Jejuando E orando Perante o Deus do céu E disse Ah Senhor Deus dos céus Deus grande E terrível Que guardas o conserto E a dignidade Para com aqueles Que te amam E guardas Teus mandamentos Estejam Pois atentos Os teus ouvidos E os teus olhos Abertos Para ouvires A oração Do teu servo Que hoje Faço Perante ti De dia E de noite Pelos filhos De Israel Teus servos E faço Confissão Pelos pecados Dos filhos De Israel Que pecamos Contra ti Também eu E a casa De meu pai Pecamos De todo modo Nós nos Corrompemos Contra ti E não guardamos Os mandamentos E nem os E nem os estatutos E nem o juízo Que ordenaste A Moisés Teu servo Lembra-te Pois Da palavra Que ordenaste A Moisés Teu servo Dizendo Vós Transgredireis E vós E vós Espalhareis Entre os Povos E vós Convertereis A mim E guardareis Os meus Mandamentos E fareis Então ainda Que o vosso Rejeitados Estejam No cabo Do céu E de lá Os ajuntarei E os trarei Ao lugar Que tenho escolhido Para lhe fazer Habitar O meu Levanta a palavra De Deus Levanta a palavra E diga Senhor Jesus Tem que ser Com mais fé Diga Senhor Jesus Fala comigo Porque eu quero A tua palavra Se assente Por alguns minutos Pode bater palma E glorificar A Deus Nesta noite Pode exaltar Pode glorificar Pode render Honras e glórias Seja dado Ao Deus Que fez Os céus E a terra Queridos e amados Irmãos Nós estamos Um passo Para vivermos O milagre Que nós nunca Imaginaríamos Que pudesse Viver Sabemos Que cada dia Que passa Mais difícil Está ficando Mas eu não sei Você Se você consegue Observar Mais próximo De Deus Nós estamos Também Cada dia Que vai Ficando Mais difícil Mais próximo Da vinda De Cristo Está acontecendo E bem certo Nós estamos Que o maior Interessado Em nos ajudar A vencer As batalhas É o próprio Deus Deus Ele começa A olhar Para nós Com olhar Misericordioso E começa a ver As lutas Que nós temos Enfrentado A batalha Que nós temos Enfrentado E ele tem Com as suas mãos Estendida Para tentar Nos ajudar Ajudar Aqueles Que estão Necessitando Da ajuda Porque eu falo Tentar Porque Deus Quer te ajudar E muitas vezes O homem Não quer A ajuda De Deus O homem Automaticamente Ele se acha Já o homem Capaz De vencer A batalha Já se acha Apto Para enfrentar Os desafios Ele já se acha Apto A sair Da situação Que ele está Vivendo E bem certo Nós estamos Que aquele Que luta Sozinho Não chega A lugar nenhum Mas aquele Que luta Com Deus A Bíblia diz Não tereis Que pelejar O Senhor Pelejará Por nós E nós Calareis Entenda Queridos irmãos Que existe Uma diferença Muito grande Daqueles Que entra Nenhuma batalha Com a presença De Deus E aqueles Que entram Para uma batalha Sem a presença De Deus Davi foi o maior Exemplo Quando foi Enfrentar o gigante Ele não pediu O capacete De Saúl Ele não pediu A espada De Saúl Ele não pediu A coraça De Saúl Ele só pediu A presença De Deus Ele disse Ele vem a mim Com espada Com lança E eu vou Contra ele Em nome Do Senhor Dos exércitos Percebe Que Davi Neste momento Ele está apresentando E está dizendo Eu não vou vencer Com a espada Não adianta Eu ter a espada E não ter a presença De Deus O inimigo Vai me vencer Eu serei um derrotado Não adianta Eu ter a lança E não ter a presença De Deus O inimigo Vai me vencer Com lança E tudo Eu não posso Ter lança Eu não preciso Ter espada Eu não preciso Ter capacete Eu só preciso Ter a presença De Deus Se eu tiver A presença De Deus O salmista Vai escrever No salmo 91 Que aquele Que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha Fortaleza E ele vai mais além Dizendo mil Cairão ao meu lado Dez mil A minha direita Mas eu não serei Atingido Porque a mão Do Senhor Estendida Está para me Proteger A mão Do Senhor Estendida Quando ela está Já está Demonstrando Eu estou Contigo Eu não Te abandono A Bíblia Começa Revelando No livro No livro De Nemias No capítulo Primeiro E no versículo Três Que nós Acabamos de ler Nemias Vai entrar Na presença De Deus Nemias Vai chorar Na presença De Deus Nemias Vai se lamentar Na presença De Deus Olha o que Nemias Vai fazer Ele vai sentir A dor Do povo Da sua nação Ei Nemias Quando recebe Uma pessoa De Jerusalém Que começa A trazer Os relatórios Negativos Do que está Acontecendo Dentro de Jerusalém O coração De Nemias Se entristece Olha o que A Bíblia diz Que é neste Momento Que Nemias Apresenta E vai dizer Eles estão Em uma grande Miséria E estão Em um grande Desprezo Duas coisas Que afetam A vida Do homem Ei meu filho Viver uma vida De miséria Vai produzir Um desespero No teu coração Viver uma vida De miséria Vai produzir Um desprezo Para você Porque as pessoas Que vivem Em situação De calamidade Você pode perceber Que nem todo mundo Estende as mãos Para ele Nem todo mundo Para para conversar Com ele As pessoas Desvia das pessoas Que estão vivendo Em uma calamidade Por que pregador? Porque um puxa o outro O diabo sabe Como causionar Um problema Para o camarada De surgir Um desespero E ele entrar Em óbito De se suicidar Mas hoje Deus vai reverter O quadro Hoje Deus vai arrancar A miséria Hoje Deus vai arrancar O desespero Hoje Deus vai arrancar O desprezo Quem te desprezo Quem te desprezo Porque você estava No vale Vai ter que olhar Com o olhar Diferente Porque Hoje eu estou vendo Deus vencendo A miséria Vencendo o desprezo E trazendo A dupla honra Para a tua vida Os olhos Terão que ver A boca Terá que testemunhar Que Deus Não te abandonou No meio da prova Aleluias Não é fácil viver Em uma grande miséria Estava o povo O povo estava Desprezado Pela sociedade Ninguém queria Ir para Jerusalém Desprezado Ninguém queria Ir para Jerusalém Pessoas desprezadas As pessoas Olhavam para Jerusalém Desprezavam As pessoas Olhavam para a crise Que estava vivendo O povo de Jerusalém E virava as costas Nós não vamos Investir nesta cidade Nós não vamos Vender para o povo Desta cidade Porque estão vivendo Em calamidade Está uma miséria Total Imagine você Se se apresentar Numa loja E falar para o fulano Olha Eu moro lá em Jerusalém Ele vai dizer para você Eu não vendo não Infelizmente em Jerusalém Eu não entro não Infelizmente Não vou conduzir O meu caminhão Até lá não Infelizmente Eu não posso Chegar até lá não Imagine você Você vai se sentir Honrado Ou vai se sentir Desprezado Mas é claro Que você vai se sentir Desprezado E tem pessoas Que ele tem que Dar até um outro Endereço Porque se ele Falar que mora Em tal lugar As pessoas Já olham para ele Com um olhar de medo Mas pode ficar Tranquilo Porque tem mudança De Deus Vindo para acontecer Na tua vida Deus está dizendo Vou mudar a trajetória Daquele lugar Vou mudar a trajetória Daquele ambiente É Por intermédio Da tua chegada Que hoje É Eu estou pregando Para Neemias Que está olhando E está dizendo Eu acredito na mudança Eu estou pregando Para Neemias Que está orando Acreditando na mudança Eu estou pregando Para Neemias Que está acreditando Que Deus Pode mudar A situação De vida Que você está vivendo A situação Em que a tua família Está vivendo Não precisa Você temer Não precisa Você se desesperar Olhar Para o cordeiro De Deus Que está Com as mãos Estendidas Olhando para você E está dizendo Espera Porque eu venho Aí Espera Porque eu vou Agir Aí Aleluia Entenda Que Neemias Está morando No palácio Neemias É copeiro Do rei Não precisava Se preocupar Com os problemas Alheiros Do povo De Jerusalém Ele não precisava Ficar com a cabeça Quente Estou me preocupando O que foi Neemias Que você está triste Estou preocupado Com Jerusalém Mas você já está Morando bem Tua família Já está bem Não Mas eu estou Me sentindo Na responsabilidade De ajudar Aquele povo Mas como que você Vai ajudar Aquele povo Você não é um rei Você não é um homem Ei Habilitado Para ir até lá Para enfrentar Aquela situação Não, não, não Eu já estou orando Mas eu tenho um Deus Que vai me ajudar A chegar lá O povo de Jerusalém Tem promessa A nação de Jerusalém Tem promessa Eu não vou deixar Esse povo perder Não, 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 não E o que é que você Vai fazer Entenda Meu querido irmão Muitas vezes Nós somos Entendo uma coisa Que eu quero falar Para você Muitas vezes Você vai sentir No limite De não poder Ajudar ninguém Mas você pode Ajudar de uma outra Forma Muitas vezes Você não tem Condições financeiras De ajudar Muitas vezes Você gostaria De estar lá Mas não consegue Mas você pode Ajudar de outra Maneira Como pregador Dobrando joelhos E orando Dobrando joelho E clamando Dobrando joelho E genjoando Dobrando joelho Intercedendo Nemias vai se apresentar E vai dizer Eu já sei Eu vou orar por eles Eu vou apresentar Para Deus A miséria Que eles estão vivendo É por causa Das transgressões Praticadas Eles estão vivendo Nesta situação Porque eles mesmo Provocou Provocou A ira de Deus Abandonando A presença De Deus E quem abandona A presença De Deus Não prospere Quem vira As costas Para Deus Não prospere Ele vai achar Que está arrebentando Mas na realidade O devorador Vai estar em oculto Na vida dele Destruindo a vida dele E ele vai estar Achando que está Sendo abençoado Não tem como Sem a presença De Deus Não tem como Meu irmão Sem a presença De Deus Você não chega A lugar nenhum Sem a presença De Deus A inveja te vence O devorador te vence O destruidor te vence E com a presença De Deus Nem o mal te sucederá E nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque Deus Já deu ordem Ao teu respeito Se Deus Já deu ordem Ao teu respeito Descansa Descansa pra ver O agir de Deus Descansa Pra ter Pra tomar posse De uma posição Diante de Deus Ei meu filho E viver milagre Que você nunca viveu Na história Da tua vida Aleluia Nemias Não tinha o porquê De Nemias Sentir a dor Daquele povo Não tinha o porquê De Nemias Se condoer Por aquele povo Colocar a vida Dele em risco Mas Nemias Mas Nemias Dá uma olhada E diz Eu preciso fazer Alguma coisa Por aquele povo Entenda que Deus Encoraja as pessoas Certa Na hora Certa Deus levanta as pessoas Para servir De apoio Na hora certa E no momento certo Deus não vai deixar Você meu filho Sofrendo no meio Destas guerras No meio Destas batalhas Deus não vai deixar Você padecer No meio Desses desafios Não, não, não Jesus está olhando Para você E está dizendo Eu tenho algo Reservado para ti Eu tenho algo Preparado para ti Como Senhor Ei, tem alguém Orando por ti Talvez você não está Nem imaginando Mas tem alguém Olhando Para a tua situação E já está De joelhos dobrado Nemias vai dobrar O joelho Pela nação Nemias vai interceder Pela nação Nemias vai abraçar A causa Daquela nação Ele dobra o joelho E começa a orar Ele dobra o joelho E começa a clamar Ele ora E genjum A Bíblia diz Que ele apresenta Nas mãos de Deus E vai orando Pedindo perdão Pela nação Senhor Perdoa a nação Perdoa aquele povo Senhor Perdoa aquela nação Perdoa aquele povo E a Bíblia Sagrada Diz que Deus Atendeu a oração De Nemias Nemias vai se apresentar Perante o rei Nemias não vai precisar Apresentar para o rei O porquê que ele está orando O próprio Deus Já começa Trabalhar no coração Daquele rei E o rei olha Para Nemias Entristecido O rei olha Para Nemias Cabisbaixo Nem o rei olha Para Nemias Quando ele vem Servir alguma alimentação Para o rei O rei já percebe Que Nemias Não está num dia Ei meu filho De alegria O rei olha Para ele e diz E aí Nemias O que está acontecendo Contigo Estou vendo você Cabisbaixo Estou vendo você Entristecido É Nemias Abraçando o povo De Jerusalém Ele vai apresentar E vai dizer Rei Eu estou orando Eu estou genjuando Eu estou pedindo Uma direção Para Deus Porque eu gostaria De viajar A cidade Dos meus pais Para que Nemias Eu tenho fé De levantar Aqueles muros Eu tenho fé De reerguer Aqueles muros Eu tenho fé De trazer dignidade Para aquele povo Eu tenho fé De vencer Aquela miséria Aquela calamidade Que está naquela nação Mas como Nemias Você é um homem Sozinho Não só Antes de eu falar Contigo E o Senhor Falar comigo Eu já apresentei Para Deus E eu creio Que Deus já tomou A frente Deus vai comigo Nesta guerra Deus vai comigo Nesta batalha Deus vai comigo No meio deste desafio E eu não vou perder A batalha Eu não vou ficar frustrado Entenda que a presença De Deus Ela é Ei meu filho A presença de Deus Não pode faltar A presença de Deus Ela tem que estar A presença de Deus Tem que fazer parte Da história Da tua vida Para onde você for Não vai ter destruição Não vai ter perda Vai ter vitória Vai ter vitória Vai ter vitória Vai ter vitória Não tem como Ter uma vida Abençoada Distante de Deus Não tem como Ter uma vida Próspera Distante de Deus Quer ser abençoado Os muros Vão ser reerguidos Deus novamente A cidade vai voltar A multidão Ele está indo sozinho Nemias está indo Com a presença do pai Com a presença do filho Com a presença do Espírito Santo Entenda que você não precisa De muito Para ter uma vida Bem sucedida Você só precisa ter A presença de três Quem? Pregador A presença do pai A presença do filho E a presença do Espírito Santo Nemias recebe coragem Com a presença do pai Nemias recebe coragem Com a presença do filho Nemias recebe coragem Com a presença do Espírito Santo Ei meu filho Quando Nemias vai rompendo Muralhas Para chegar até Jerusalém Ele vai atravessando cidade Para chegar até Jerusalém Ele vai atravessando Muralhas Para chegar até Jerusalém E quando ele chega Ele vê Que a situação não estava Do jeito que ele imaginava Mas não abateu a fé dele Entenda meu querido irmão Quando nós colocamos Um propósito no coração Independente do que os teus olhos Está vendo Nada vai abater a tua fé Nada vai abater Porque pregador Você já está preparado Você não vai se preparar Você já está preparado É por isso que o bicho Está desesperado Porque ele não queria Que você estivesse Preparado para enfrentar A batalha Mas Cristo te preparou Antes do inferno Se levantar Cristo te preparou Antes de você Assumir o compromisso Cristo te preparou Antes de você Chegar aqui Cristo te preparou E não tem capeta Que tire O propósito de Deus No teu coração É maior O propósito de Deus A tua alma É maior O propósito de Deus Para tua família É maior E aí pregador Não dê ouvido Não dê ouvido Para o teu inimigo Dê ouvido Para aquele Que te trouxe aqui Já deu ordem De milagre Para tua vida Já deu ordem De vitória Para tua casa Já deu ordem De vitória Para o ambiente Onde você vive Prepara Para declarar Em Cristo Eu sou mais Do que vencedor Aleluia 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 Nemias Nemias está preparado Para enfrentar Tudo e todos Nemias já está Preparado Psicologicamente Na fé Preparado Porque a oração Não faltou Na vida de Nemias O genju Não faltou Na vida de Nemias Parece que não Mas a oração É uma semente Que você está semeando É um depósito Que você está fazendo Porque pregador Para você A qualquer momento Lembrar Que você orou Para chegar até aqui Você genjuou Para chegar até aqui Se não fosse As orações Ei meu filho Que foram feitas No passado Tem pessoas Que nem aqui Estaria Porque o que te sustentou De pé Até aqui O que tem te sustentado De pé É as orações Do novo convertido Ei meu filho No primeiro Amor tu orava Duas, três horas Estava se abastecendo Para enfrentar A luta No presente século Nemias está indo Para falar com o povo Nemias consegue Reunir o povo Nemias está acreditando No que ninguém acredita Nemias está confiando No que ninguém confia Ele está olhando E está vendo Que Deus vai reverter A situação de miséria De desprezo Daquela nação Ele está enxergando Que o novo período Vai chegar Que as portas Vão se abrir A prosperidade Vai chegar Nemias está confiante Está conquistando Olha meu filho Pelo poder da palavra Pessoas para fazer parte Quem deseja Vim comigo Nesta edificação O povo Começa a se aglomerar Começa a se unir Começa a se juntar E quando Nemias Percebe que o povo Já está com seu coração Voltado ao trabalho Nemias direciona o povo Para o muro E começa a dar uma aula Para que aquele povo Pudesse estar preparado Ele vai montando Ele vai montando os turnos De trabalho Um vai trabalhar de manhã Outro vai trabalhar A tarde Outro vai trabalhar No período da noite Porque nós temos Pressa desse muro Serguido Nós não podemos Perder tempo Nemias como um bom líder Ele está capacitando O povo para o trabalho Ele está fazendo Todo o trâmite Da engenharia Ele está fazendo Todo o desenvolvimento De um bom trabalhador E a Bíblia Sagrada Diz Que quando o povo Começa a espalhar Que Nemias está no trabalho Preparando o povo Para edificar os muros Começa a aparecer pessoas Para tentar atrapalhar Entenda meu querido irmão Tem pessoas que já se acostumou A viver na miséria Tem pessoas que já se acostumou A ser desprezado Tem pessoas que já se acostumou E quando vê alguém saindo Da situação que está Ele quer atrapalhar É mente pequena Mas não vai atrapalhar Aquele que deseja sair Não vai atrapalhar Aquele que deseja O que Deus está preparando Para ti Não vai atrapalhar Meu irmão Por que não vai? Cristo está dizendo Prepara Porque um novo tempo Já preparei para ti Uma nova oportunidade Já preparei para ti Não tem capeta Que se levante Porque se levantar Vai cair Se levantar Vai ser paralisado Deus vai fazer Maravilhas Aleluias Olha quem é que vai se levantar Porque já estava acostumado Ver o povo na miséria Olha quem é que vai se levantar Porque já estava acostumado Vivendo o desprezo Sabalate se levanta Aleluias Sabalate vai bater na porta Onde estava Neemias E vai questionar Que fazes aqui Esses fracos judeus Entenda que as ameaças O diabo é para tentar Tirar você do foco Mas você não vai parar Para ouvir o que o diabo Tem para falar Você não vai parar Para ouvir o que as pessoas Estão dizendo Acerca de você Não importa o que fala Ou deixa de falar O que importa É que você já está No caminho certo Em rumo Ao que Deus te prometeu Está querendo se aparecer Deixa falar o que quiser Agora quer dar uma de crente Deixa falar o que quiser Agora está tentando ser justo Deixa falar o que quiser Agora está tentando prosperar Deixa falar o que quiser Não vai dar em nada Deixa falar o que quiser O que importa é que Deus Não abandonou você No meio da guerra Deus não te abandonou No meio da luta Deus está olhando para ti Está dizendo Continua Porque eu estou contigo Estão te chamando de fraco Você não tem que mostrar Para ninguém A tua força A tua habilidade Não O teu negócio É com Deus E não é com o homem E se é com Deus Olha para Deus Foca em Deus Não tira os olhos de Deus Porque Grandes coisas Estão por vir Grandes coisas Irão acontecer Grande testemunho Você dará Aleluia Aleluia Sabalat Estão ameaçando você aí Sabalat Estão ameaçando você Nemias Não tem importância Eu não vou perder tempo Com o Sabalat Você não deve perder tempo Com quem já está acostumado Viver na miséria Você não deve perder tempo Com quem já está acostumado Ser desprezado Você não pode aceitar a miséria E não pode aceitar o desprezo Porque você tem a mente de Cristo E quem tem a mente de Cristo Está pronto para viver O que Cristo escreveu O que Cristo deixou registrado O que Cristo está preparando Para você Você não vai Ei meu filho Abraçar o que o diabo Está tentando colocar na tua mente É que a vida é assim mesmo Um nasce para ser rico Outro nasce para ser pobre Deus não fez o rico E nem o pobre Deus fez todos Para ser bem sucedido na vida Deus colocou o homem No meio do jardim Para ser Ei meu filho Dominador de tudo E não para ser dominado Ei Deus colocou o homem No jardim próspero O fruto nascia Os animais vinham comer E daí por diante Entenda que Deus fez Tudo bem feito Mas o homem Perdeu a linhagem com Deus E causou os prejuízos Para a própria vida Mas Deus veio Para resgatar Por intermédio de Jesus E Jesus veio Para trazer uma nova oportunidade Ei pregador Mas Jesus não é Para prosperar Ele veio Para curar Ele veio Para fazer tudo E muito mais Lembra do que ele disse Para Pedro Vai ao mar Lança a tua rende E Pedro Melhor dizendo Vai no mar E coloca o teu anzol O primeiro peixe Que você tirar Você vai tirar Uma estátua Para pagar Os tributos meus E os tributos teus Também Lembra Quando ele encontrou Pedro No capítulo 5 Ele vai dizer Vai ao mar alto Lança a tua rende Pedro disse Mas eu trabalhei A noite inteira E nada pesquei Mas sobre a tua palavra Eu lançarei a rende Olha Cristo Dando uma ordem Para Pedro Vai Pedro Porque a prosperidade Vai te acompanhar A colheita Vai ser grande Entenda que Cristo Veio para trazer Uma nova vida Para o homem Deus não quer ver você Sendo escravo Deus quer ver você Livre Deus não quer ver você Mendigando Deus quer ver você Prosperando Deus não quer ver você Caído pelas esquinas Por aí Deus quer ver você Morando bem Deus quer ver sua família Bem sucedida Deus quer ver tua família Próspera Tudo isso Vem da mão de Deus Para tua vida Aleluia Entenda que Neemias Não está preocupado Com Sabalat Sabalat está ameaçando Tobias está ameaçando E Neemias está respondendo A ele Estou em uma grande obra E eu não vou parar Estou em uma grande obra E eu não vou Ele vai mandando Vai dizendo Vamos fazer tal coisa Que ele vai aceitar Vamos chamar ele Para congregar conosco Vamos chamar ele Para uma festa E Neemias está respondendo Estou em uma grande obra E eu não posso parar Vamos tentar tirar o foco dele Estou em uma grande obra Eu não posso parar Vamos tentar tirar ele Da posição Estou em uma grande obra Eu não posso parar É isso que você tem que focar Ei meu filho As guerras vão ser travadas Os levantes do inimigo Vai ser travado Porque o propósito Que está no teu coração Não é um propósito pequeno Mas é um propósito grande Deus te fará prosperar No meio deste propósito Deus te fará ser bem sucedido No meio deste propósito Deus te fará Ser um homem honrado Uma mulher honrada Que todos olharão E ficarão sem entender O que está acontecendo Porque pregador Porque já está tendo Discernimento Que você não está brincando Você não está Ei meu querido irmão Simplesmente para se mostrar Não, 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 não Você está ali Porque o nome do Senhor Vai ser glorificado Porque quem te viu No meio da prova Vai ter que olhar para você No meio da bênção Quem te viu Em uma situação precária Terão que conhecer Que o Deus que você serve Não é um Deus Que te abandona Mas é um Deus Que prospera Lembra de Isaac Quando chega na cidade De Gerar Gerar está gerando miséria Gerar está gerando Destruição Mas Isaac Ele deseja sair E Deus fala Não sai Isaac Fica porque eu te farei Prosperar E a Bíblia Sagrada Diz que da noite Para o dia Deus começa a mudar A trajetória Da cidade de Gerar Sabe o que é isso Meu filho Isto é acreditar É acreditar no Deus Que tem o dom Que tem o poder Que tem a unção Que tem a graça Para Deus fazer você prosperar Ele não precisa de 10 anos Não precisa de 50 anos Ele precisa apenas da tua fé E da noite para o dia Ele começa a te honrar Ele começa a prosperar na tua vida Ele tem o poder De abrir uma porta grande E te dar um salário Que você nunca teve Para você viver uma vida Que você nunca viveu Eu tenho uma profecia Para te entregar Levanta esta mão Ainda hoje Vai ter conquista Na história da tua vida Porque Cristo está dizendo É tempo de mudança É tempo de mudança Prepara para a fé A mão de Deus Te tirando do meio do vale Aleluia Aleluia Nemias Estão te convidando Para um banquete Estou de uma grande obra Eu não posso parar Nemias Estão escrevendo cartas De mentira para o rei Dizendo que você está se promovendo Estou de uma grande obra Eu não posso parar Nemias Estão tentando De uma maneira e de outra Estou de uma grande obra Eu não Entenda que o diabo Vai começar a apelar O diabo Ele é convarde Ele começa a usar Os seus adébitos Ele começa a inventar coisa Ele começa tentando Bobo é aquele que acredita Nas farsas do diabo Porque ele começa Ele começa a buzinar Ele começa a entrar No coração de um No coração de outro No coração de um No coração de outro Porque o projeto dele É te fazer descer O projeto dele É te fazer parar O projeto dele É que o muro Não seja levantado Porque pregador O projeto do cão É deixar o homem Na miséria É deixar o homem Ei meu filho Vivendo no desprezo Da vida Mas hoje Deus levantou Nemias Para levantar os muros Os muros Serão erguidos Os muros Serão levantados Os muros Serão edificados Os muros Serão levantados Porque Vai ter limites Daqui para frente Na tua casa Não entra mais a miséria Na tua casa Não entra mais o destruidor Na tua casa Não vai entrar mais o devorador Não entra Porque a partir de agora Um banquete De vitória Deus está preparando Para você E para tua família Nemias está olhando Para a situação Está dizendo Estou em uma grande obra E o povo Fica revoltado Porque não consegue Tirar Nemias Do foco É por isso Que o diabo Está desesperado Rapaz Ele está apelando E você não teve Discernimento ainda O diabo Está apelando Porque não conseguiu Tirar você Do foco Tentou com palavras Não conseguiu Levantou calúnia Não conseguiu Tentou de outra maneira Não conseguiu Levantou seus adébitos Não conseguiu Levantou Ei meu filho O inferno Não conseguiu Continua Neste foco Que você está Porque Cristo Vai te honrar Responde Para Satanás Estou em uma grande obra E eu não vou parar Estou em uma grande obra E eu não vou desistir Estou em uma grande obra Eu só vou parar Quando Deus mandar Eu só vou parar Quando Deus falar Ei meu filho Quem obedece A voz de Deus Não volta para trás Que as mãos vaziam Não Vai voltar cantando O hino da vitória Sabalate Está te rodeando Mas já está derrotado Debaixo dos teus pés Sai da frente Sabalate Eu estou pregando Para quem vai viver O que Deus já prometeu Aleluia Deus vai cumprir Deus vai fazer Era isso que eles não entendiam Nemias Nemias é um homem Sozinho Mas consegue montar Uma equipe grande De trabalho Nemias é um homem Que está sozinho Mas consegue Habilitar Muitas pessoas Ao trabalho E fazer eles acreditar Acreditar no que Sabalate não acreditava O que Tobias não acreditava O que Gézion Não acreditava Entenda que você Não precisa declarar Em quem Ei Para os seus amigos Para os seus colegas Que você acredita Mostra para eles As obras Da tua fé Mostra As obras Da tua fé Eles não acreditam Porque já vivem Uma vida derrotada Mas você vive Uma vida de vitória Você vai viver Uma vida de prosperidade Vai viver uma vida Guardada pelo poder de Cristo Vai viver uma vida De ei Meu filho Abençoado Por onde quer que você for O povo olharão E vai dizer Como é que ele conseguiu Ele tem o mesmo salário Que eu tem o mesmo trabalho Que eu Mas ele não tem o mesmo Deus que você tenha O Deus que você tem É um Deus verdadeiro Que repreende o devorador E ele não precisa de muito Ele precisa de pouco A Bíblia diz Foste fiel no pouco E no muito Eu te colocarei É promessa do grande Eu sou Fica em pé Que eu quero orar por você Nemias Nemias Ele levanta o muro Acreditando no que Ninguém está acreditando Ele está vendo O que ninguém está vendo Ele vai desfrutar Do que ninguém Está desfrutando Levanta as tuas mãos Para Deus É o que Deus Quer fazer na sua vida Deus vai fazer Diga Deus vai fazer Não Diga com mais fé Diga Deus vai fazer Diga Sabalate Sai da minha frente Porque eu estou Em uma grande obra Eu não vou parar Queira Satanás Ou não Eu não vou parar Diga eu não vou parar Eu não vou parar Levanta as tuas mãos Para Deus A minha vida é Meu coração É do meu mestre O meu caminho É do mestre Minha esperança Minha esperança É Levanta as tuas mãos E declara Vai lá A minha vida É Meu coração É do meu mestre O meu caminho O meu caminho É do mestre Minha esperança Minha esperança É Levanta a sua mão E declara A Deus Eu entreguei O que? O barco do Entrei no mar Afora Levanta a sua mão E declara Para longe Eu naveguei Não vejo Mais o Só Deus E eu Agora Declara Rio de Janeiro Vai lá A minha vida É Do mestre Cristo está contigo Vai lá Meu coração É do Meu mestre O meu caminho O meu caminho É do mestre Minha esperança Minha esperança É Meu mestre Levanta a sua mão E começa dando glória E a glória E a glória E a glória Vamos edificar Os muros Vamos Nós acreditamos Que o novo tempo Deus já preparou Nós acreditamos No Deus Que fez os céus E a terra Nenhum demônio Vai impedir Nada vai atrapalhar Porque você não vai viver Desprezado E muito menos Na miséria Cristo vai mudar A história Da tua vida Atende A oração Adeus Atende O clamor Adeus Vamos lá Batalhão da fé Entrando em ação O diabo tem medo Da tua oração O diabo tem medo Do teu clamor O diabo tem medo Da tua súplica O diabo tem medo Então abre a boca E clama 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 O diabo tem medo Mas você não vai ter medo Do diabo Abre a boca E clama Vem Senhor Trabalha meu Pai Agora Olha o teu povo Crendo meu Pai Olha o teu povo Acreditando Que haverá milagre É milagres Meu Deus Extraordinário É milagres Meu Deus Que o Senhor Faz É milagres Que o Senhor Realiza É milagre Meu Pai Eu acredito Meu Deus No poder Do Senhor Agora Eu acredito No Senhor Que feia Os céus E a terra Ora e calabastro E anda lá Para calabasté Estende As tuas mãos E faia Estende As tuas mãos E age Estende As tuas mãos Agora Entra meu Deus E faia Entra meu Deus E peleja Entra meu Deus E cuida Entra meu Deus Agora E transforma Esta vida Meu Pai Transforma Senhor Agora O teu povo Que está orando O teu povo Que está crendo Meu Pai Haverá milagres Na tua casa Haverá milagres No teu lar Haverá milagres No meio Da tua família Levanta Meu filho Levanta E clama Clama Não deixa O diabo Te vencer Não deixa Satanás Vencer A tua casa Você não vai viver Uma vida Miserável Não Você não será Desprezado Não Deus te deu Autoridade Para pisar Na cabeça Deste demônio Da miséria Deus te deu Autoridade Para você Para pisar Na cabeça Desse demônio Do desprezo Sai daí Tranca a rua Do inferno Sai daí Espírito Da maldade Entra Deus Faz Meu Deus Age Meu Deus Deixa Deus agir Deixa Deus trabalhar Deixa Deixa Vem Senhor Agora E toma Meu Pai Na frente De tudo Senhor Ordena Este milagre Meu Pai Olha aí Senhor O teu povo Clamando Agora O teu povo Suplicando Agora O teu povo Meu Pai Está na fé Ora e canta Labastro E anda Lá pra calabasteia Clama Meu irmão Clama 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 Eu já estou vendo Deus agindo Ele vai agir Por você Agora Ele vai agir Pela tua casa Agora Age Meu Deus Agora Em pró Desta vida Em pró Desta casa Em pró Deste lar Meu Pai Meu Deus As tuas mãos É poderosa Pra fazer Um milagre Acontecer Meu Pai E é da noite Para o dia Vem Senhor Toma Meu Pai A frente De tudo Agora Ora e canta Labai Peleja Meu Pai Age Meu Pai Trabalha Meu Pai Na vida Daquele Que clama Trabalha Senhor Agora É neste momento Meu Pai Eu creio Que o Senhor Já está Ordenando Sobre esta vida Sobre esta casa Meu Pai Não tem capeta Que pare na frente Clama Neemias Clama Sabalat Está te rodeando Mas não vai te vencer Sabalat Está te rodeando Mas não vai te calar Sabalat Está te rodeando Mas não vai te parar Sabalat Está te rodeando Mas te levará Para a miséria Sai daí Sabalat Do inferno Sai daí Para trás Para trás de nós Satanás Para trás de nós Espírito do mal Para trás desta casa Eu te repreendo Agora Se estremece Satanás Sai do caminho dela Já está passando mal A mulher ali Sai do caminho dela Ajuda Os teus planos Os teus planos Satanás Cai por terra Onde você estiver Você gritou o nome dela Queria levar ela Para a miséria Queria levar ele Para a miséria Você não vai O meu Deus Te repreende Agora Sai de uma vez Por toda Clama na fé Meu irmão Clama na fé Clama Clama Porque Deus Quer te ajudar Clama Porque Deus Quer te levantar Expulsa o mal Da tua casa Expulsa o mal Da tua família Expulsa agora Repreende Meu Deus Agora Repreende Meu Deus Agora O Senhor É poderoso Para tirar O mal Da casa Desta mulher Pode dar O teu grito De derrota Espírito do mal Pode dar O teu grito De derrota Espírito de Lucifer Meu Deus O Senhor Arranca Arranca Esse demônio Meu Pai Arranca Esta perturbação Arranca Meu Deus Agora Não adianta Resistir Espírito do mal Sai daí Espírito de Lucifer Pode dar O teu grito De derrota Olha o desespero Do diabo Olha o desespero Do diabo Diga Queima ele Olha o desespero Do diabo Diga Queima ele Vai destruindo Meu Deus Agora Vai repreendendo Meu Deus Agora Satanás Sai da casa Dela Sai da vida Financeira Sai da vida Acadêmica Sai da vida Profissional É você O causador Das lágrimas É você O causador Da tristeza É você O causador Da solidão Sai de uma Vez por toda Vai repreendendo Meu Deus Agora Senhor As tuas mãos Toca As tuas mãos Liberta Olha o desespero Do diabo O diabo Diga Queima ele Olha o desespero Do diabo Diga Queima ele Arranca Meu Deus Este mal Arranca Meu Deus Esta perturbação Sai da casa Dela Espírito Maligno Sai do meio Da família Expulsa Meus irmãos Tem pessoas Passando mal Em casa Tem pessoas Passando mal Currado e ligado Desapareça Da casa dela Põe pra fora Esse trabalho Que foi feito Liberta Meu Pai Esta vida Da escravidão Que estava vivendo Nemias Do Senhor Clama Nemias Clama Meu Deus As tuas mãos É poderosa Pra agir agora Sai daí Satanás Sai daí Legião Sai da vida Dela Espírito do mal Sai da casa Dela Espírito do inferno Não adianta Tudo que você Entrou Satanás Os seus planos Pode dar o teu Grito de derrota Agora Desapareça Da casa dela Sai da família Dela Eu te repreendo Agora Levanta a mão Diga Sai O Espírito de Deus Me revela Oitenta e oito Pessoas Deus me mostra Um trabalho Sendo desfeito E sua vida Voltando ao normal A partir de agora Um demônio Chamado Tranca a rua Com a miséria Estava rodeando A tua vida Cadê você Levanta a tua mão E sai do teu lugar Sai do teu lugar As coisas Pra você Não anda nada bem Mas a partir de agora Tudo vai melhorar O Espírito de Deus Me revela Cento e quinze Pessoas Prepara Pra testemunhar Uma grande vitória Ainda esta semana Eu tô vendo A tua entrada Aqui hoje Deus entrando em ação E está dizendo Tô eu Pelejando por ti Cadê tu Com a mão levantada Levanta e sai Do teu lugar E vem Levanta e sai Do teu lugar E vem Quarenta e três Pessoas Aqui Deus Mostra o diabo Das lágrimas Querendo entristecer Seu coração Mas não vai conseguir O Senhor Se levantou Primeiro E está dizendo Que a partir de agora Nada vai chegar Na tua casa Nada vai entrar No teu lar Mandado pelo diabo Já caiu Por terra Esta tristeza Esta angústia Era proveniente De uma inveja Mas a inveja Já caiu Cadê tu Com a mão levantada Levantou lá Levantou aqui Vem 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 Mas vem correndo Dando glória Para o rei O Espírito de Deus Me revela Dezenove pessoas O Senhor Está dizendo Grande vai ser O teu testemunho Persevera Persevera O diabo Está tentando Abater a tua fé O diabo Quer tirar você Do propósito E do foco Está usando um Está usando o outro Mas hoje o bicho Já deu o grito De derrota No inferno O Senhor Está dizendo A ordem É para machar Cadê você Você está recebendo Palavras De todos os lados Você está recebendo Ameaças De todos os lados O diabo Está desesperado Porque ele já sabe O que Deus Está preparando Para ti Na hora que tu Levantar as mãos Sabalate Tobias Vai cair por terra Do teu caminho Levanta a mão ali Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Levanta a mão E dá glória O Espírito de Deus Me revela Trinta e três Pessoas Que está pedindo Força Para Deus Senhor Me dá força Para prosseguir E Deus Não somente Está aumentando A tua força Mas também Está aumentando A tua fé Deus Deus está dizendo Não tem cão Que te para A partir de agora Cadê tu Levantou a mão lá Levantou ali Levantou aqui Vem 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 O Espírito de Deus Me revela Cinquenta e três Pessoas Hoje é a última Quarta-feira Do mês Mas Cristo Não se esqueceu Do que Ele te prometeu Ele prometeu A benção Para esse mês E eu estou vendo Ele te entregando Como presente Na palma Das tuas mãos Eu estou vendo Deus trazendo Uma chave E na chave Está escrito Portas abertas Cadê tu Levantou lá Levantou ali Deus está dizendo Que o novo tempo Deus preparou Para ti agora Cadê você Com a mão levantada Levantou ali Levantou aqui Tem trinta e três Pessoas Deus está tirando O projeto Do papel E colocando Nas mãos Dele Trabalhando Por você Deus está dizendo Prepara Porque é tempo De conquista Vai ser uma benção Uma atrás da outra O Senhor Está dizendo Grande vai ser A edificação Do que eu vou Colocar na palma Das tuas mãos Deus está me mostrando A compra da casa Deus está me mostrando A compra do carro A compra do comércio Cadê Cadê tu Com a mão Alá pra calabar Síria Lamastê Levantou lá Vai ser teu Não é de aluguel Não Vai ser teu Cadê Levantou a mão Explodiu Glória Recebeu Oh glória Trinta e sete Pessoas Me revela Deus O Senhor O Senhor está me dizendo Que os bombardeios Do diabo Está vindo Contra a tua Saúde Cada dia que passa É algo novo Na sua saúde Mas na hora Que tu levantar As mãos O Senhor Vai colocar Uma unção Chamada Proteção Sobre o alto Da tua cabeça Cadê você Levantou a mão lá Levantou a mão ali Levantou a mão aqui Levantou a mão ali Levantou aqui Levantou Olha o Espírito De Deus Me revelando Dezenove Pessoas O diabo Quer tomar tudo Que você conquistou Da noite Para o dia Mas não vai acontecer Isso Porque o Senhor Que te deu Ele está nesta noite Estendendo as mãos Está dizendo Estou eu Colocando as minhas mãos Dentro da tua casa O Senhor Me mostra Meu querido irmão Uma seta Do diabo O diabo Querendo te prejudicar Na sua vida financeira Para você perder Tudo da noite Para o dia O Senhor Me mostra Claramente Uma oferenda Oferecida Para o diabo Dentro de uma mata O diabo Conseguiu Receber o teu nome De trás Para frente E foi entregue Nas mãos Do diabo Mil e oitocentos Reais De oferenda Hoje os planos Do diabo Caipou a terra E a vitória Vem para a palma Das tuas mãos Deus está me dizendo Que o inferno Vai ficar de perna Para o ar Porque não vai conseguir Tirar nada Do que é seu Cadê? Levantou a mão Aqui Levantou a mão Que lá Basturiando Alabaia O diabo Já estava planejando Entrar no coração De alguém Já deu o caminho Mas o caminho Que o cão deu Não vai levar A lugar nenhum Porque Cristo Chegou primeiro O Espírito de Deus Me revela Dezenove pessoas Aqui Deus está dizendo Não recua É tempo de avançar Porque Ele já te capacitou Você disse para Deus E agora Deus está dizendo Agora que é a hora De você testemunhar Que o milagre chegou Cadê? Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Levanta a mão ali Levanta a mão lá O Senhor Jesus Está abrindo Doze portas Para doze pessoas Que veio hoje Interceder por uma pessoa Da tua família Você pediu a misericórdia De Deus E Deus está dizendo É dentro desta semana Que vai fazer a entrevista E já vai ficar trabalhando Cadê você Com a mão levantada Levantou lá Levantou lá atrás Levantou ali Começa dando glória A glória A glória A glória Levanta a tua mão E começa dando glória A glória A glória Agora é hora De tomar posse Quem toma posse Já está orando Quem toma posse Já está clamando Quem toma posse Já está invocando O nome do Senhor É agora Alá mastur Anda lá Para calabasteia Meu Deus A tuas mãos É poderosa Para entrar em ação A tuas mãos É poderosa Para fazer o milagre Meu Pai A tuas mãos É poderosa Para mudar o cenário Que esta pessoa Está vivendo Põe as tuas mãos E traz a cura Põe as tuas mãos E traz o milagre Repreende Esse demônio Chamado Tranca Rua Repreende Esse demônio Chamado Sete Encruzilhada Repreende Esse demônio Sai do caminho dele Satanás Já está aí Repreende Esse demônio Repreende Meu Deus Agora Esse demônio Que se manifestou Para destruir A vida Desta pessoa Quer levar A miséria Mas não vai conseguir Quer destruir A vida dela Mas não vai conseguir Os seus planos Satanás Cai por terra Agora Os seus planos Satanás Cai por terra Agora Sai do campo Dela Sai da saúde Dela Meu Deus Esse demônio Que foi Enviado Para colocar Enfermidade Meu Pai Tem que desaparecer De uma vez Por toda Eu te repreendo Agora Espírito do mal Que vinha lutando Espírito do mal Que vinha atormentando Você não pode Mais ficar Do caminho Desta pessoa Eu te repreendo Agora Sai do caminho Era a beira De um desespero Nós te repreendemos Agora Desapareça De uma vez Por toda Sai 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 Em nome De Jesus Levanta Sua mão Para receber O abraço De Jesus Levanta Sua mão Senhor Hoje a sua vida Muda Viu O Senhor Está entregando Libertação Para a sua vida O diabo Não te atormenta Mais O diabo Não perturba Mais as suas noites Jesus está dando Alívio Para você Levanta a sua mão Levanta a sua mão Você que está em casa Você que está me ouvindo Aonde você estiver Levanta a sua mão E diga Senhor Jesus Tem que ser com mais fé Diga Senhor Jesus Eu entrego agora A minha vida Para o Senhor Salva a minha alma Liberta a minha casa Liberta a minha família E me transforma Pelo poder Da tua palavra Diga meu Deus Diga meu Deus Eu e a minha casa Que realiza O milagre gigantesco Através da oração Meu Pai Então ponha Tuas mãos Poderosa Meu Pai Em todas as áreas Da vida Desta pessoa Meu Pai Dá ânimo Meu Deus Agora Senhor Meu Deus Põe as tuas mãos Em todas as áreas Entrega o teu milagre Meu Pai Tu és o Deus Que não fale Tu és o Deus Que liberta A alma do homem Tu és o Deus Que liberta A alma da mulher Meu Pai Entrega a tua bênção Agora Entrega o teu milagre Meu Pai Entrega a salvação E a libertação É Pelo poder Da tua palavra É E daí a tua vitória É Em nome de Jesus Diga amém Permaneça aqui Quem tem testemunho Vamos ouvir Vamos ouvir milagres Vamos lá Seu nome meu irmão De onde? Na Rocinha Qual foi o milagre Que Deus te deu Nesta campanha? O milagre pastor Que Deus te usar do Senhor Que Ele ia me dar Um veículo Mas sendo que esse veículo Veio na minha mão Eu não comprei Porque eu não sei dirigir E depois o Senhor Falou que Deus ia me dar uma moto Deus me deu duas motos Uma veio hoje No final da campanha E a outra eu já tinha Meu Deus Deus te deu duas motos Nesta campanha Nesta campanha Meu Deus Está feliz com esse milagre Quem te Zero quilômetro Entrou na campanha Está aqui Olha a foto aqui Da moto Zero quilômetro Para a glória de Deus Deus deu um carro Para ele E também deu duas motos Para você Nesta campanha Da prosperidade Zero quilômetro Quem te abençoou Meu irmão Prosperidade Sim Miséria Pode bater palma E dar glória Para Jesus Quem mais tem Benção para contar Vamos ouvir Eu quero contar Meu pastor A minha benção Então vamos lá Seu nome Minha irmã De onde Qual foi o milagre A semana passada Eu vi uma moça Contando Que ela fez um voto Que iria Dar o dismo E dar o mesmo valor Do dinheiro Que ela recebesse Eu tive um problema Gravíssimo com o banco Quando eu fui pagar Minhas contas No começo do banco O banco queria Que eu fizesse Um novo contrato Eu tive que levar Para o advogado Enquanto isso Eu vinha lá contando Deus eu preciso De dinheiro Eu tenho que pagar Deus me deu Uma surpresa tão grande Deus fez um reboiço Eu ganhei um dinheiro extra Não precisei Tirar nada do banco Para pagar Todas minhas contas Inclusive O dentista Que é muito caro Foi uma surpresa maravilhosa Eu vinha lá contando Se Jesus Eu também vou fazer Eu quero E consegui receber Deus deu a benção Para a senhora Aquilo que estava perdido Aos teus olhos Entrou na campanha Fez o voto Deus te deu vitória Eu estava perdido No banco Eu não consegui Movimentar a conta Que eu tive Vão documento Para o advogado Aqueles dinheiros Que eu precisava Pagar tudo Eu estava dependendo Do banco Eu vinha lá contando Senhor eu preciso De dinheiro Eu vou dar O dízimo Eu vou dar Um voto No valor do dízimo Esse testemunho Mexeu com a tua fé Aí eu pensei Senhor eu também quero Eu só sei Deus fez um reboiço Eu consegui Que a vitória Chegou Pagou tudo Quem te deu Esta vitória Pode bater palma E dar glória Para Jesus Mais um milagre Seu nome Meu nome é Brasilista De onde? Eu morava aqui no Rio Agora eu estou morando Na região dos lados Qual foi o milagre? O milagre Que é um milagre Pequenininho Mas eu tenho que contar Minha bênção Que a minha filha Tinha uma O tio da minha filha Tinha uma casa Para vender No Ceará Lá em Portaleza Então já era Terceira vez Que ia comprador Para comprar a casa Aí ela ligava Para minha filha Para minha filha Mandar os documentos dela Aí minha filha Mandava a primeira vez Mandou a primeira Mandou a segunda Aí a casa Nada de ser vendida O comprador Ia comprar Para dar certeza Que havia Marcava o dia e tudo Tal dia eu vou estar aqui Com dinheiro Para pagar a casa Aí a tia Da minha filha Mandava pedindo os documentos Minha filha mandava Primeira vez A segunda vez De nada Aí eu fui Falei Nossa Que Jesus Amado Tem misericórdia Que casa é essa Que nunca é vendida Aí esse ano Eu entrei na campanha Aqui da Porta Aberta Com o propósito Do Senhor Abençoar De essa casa De ser vendida Aí minha filha Também tinha um empréstimo Para pagar No banco E estava ligando E cobrando E cobrando Minha filha Já aponta E fica maluca Minha mãe Eu não sei o que eu vou fazer Para pagar esse empréstimo Aí eu falei Para ela Pode deixar Que eu vou dar um jeito Eu vou pagar esse empréstimo Para você Mas aí Depois Um mês depois Eu entrei na campanha Da Porta Aberta Nesse propósito Aí eu fiquei De pagar o empréstimo Dela Agora no final de junho Porque quando chegou Em maio Que eu cheguei em casa Ela foi falando Mãe Tem uma bênção Para contar com a senhora A casa está Para ser vendida Lá Até quinta-feira Minha tia falou Que vai botar o dinheiro Na minha conta Quando chegou Na quinta-feira De manhã Ela foi O homem foi lá Resolveu tudo com ela E na quinta-feira De manhã Ela botou o dinheiro Na conta da minha filha Minha filha Na mesma hora Foi lá Quitou o empréstimo Dela Minha filha disse Mamãe Agora eu posso respirar Eu disse É minha filha Graças a Deus Deus preparou o comprador Para comprar a casa Várias compradores Foi e não conseguia fechar E a senhora Entrou na campanha Deus jogou o bicho Por terra E deu vitória Para ela Quem deu esta vitória Deus desamarrou O que estava amarrado Pode bater palma Que Deus te abençoe Minha irmã Pode louvar a Deus Pode louvar a Deus Deus abençoe estúdio Deus abençoe Brasil Pode louvar Que Jesus maravilhoso É esse nosso É esse nosso E aí?